O desmatamento na Amazônia caiu 45% no mês de novembro. Vamos até o Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes pra gente. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui pela TV Brasil e também pelas redes sociais. Olha Renata, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os avisos de desmatamento na Amazônia neste mês de novembro caíram 45% se comparado com o mesmo mês de novembro no ano passado. Agora, se você for ver, em relação a agosto, de agosto a novembro, a redução acumulada foi de 19%. O número de focos de calor, segundo o INPE, também teve uma queda comparado ao novembro de 2019. Na Amazônia, a queda foi de 44%, já no Pantanal de 40%. Já o Cerrado teve uma redução de 9%, também abaixo da média esperada para o mês, Renata. E segundo o Governo Federal, um dos motivos para esse resultado cansado foi o trabalho da Operação Verde Brasil, de envio de homens das Forças Armadas para trabalhar no combate a crimes ambientais nessas áreas, nesses biomas brasileiros. Renata. Márcia, falando da agenda do presidente, tem novidades na saúde, é isso? É isso mesmo, Renata. Hoje à tarde, às quatro e meia da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, junto do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, eles participam do lançamento de uma campanha, na verdade, de um programa de capacitação para 370 mil agentes comunitários de saúde. E olha, Renata, foi lançado, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, qual é o valor de incentivo financeiro mensal que cada agente comunitário da saúde vai receber no ano de 2021. Esse valor é de R$ 1.550,00 por agente comunitário de saúde, que vai ser repassado para os municípios no ano que vem. Renata. Renata.